10h56. Bom dia pra você que tá aí do outro lado. Bom dia, Marcela Azmar. Bom dia, Mara Augusto. Tudo bem aí? Tudo tranquilo. Tudo ótimo. E aí, desse outro lado? Tudo ótimo aqui desse lado. Se desse lado tá bem, aqui desse lado também tá bem. Um ótimo dia pra você que tá aí já do outro lado, acompanhando a gente. É tanto do lado que... São tantos lados, né? A gente aqui de todos os lados. Do lado de... Esse lado esquerdo, do lado de... Lá da frente. Bom dia pra você que tá aí do outro lado. Vem que participe, 3307-3951, 3307-3952. A gente já tá aqui, preparado, cheio de informações. O programa caprichado pra você que tá aí. O que que tem hoje no programa? Hoje, só Deus sabe. Deus e aí, é Ingrid. Eu acho que nem o infan sabe essa altura do campeonato. O que que tem hoje? E agora? Que situa... Vou falando agora. Agora vou falando agora impresso, hora bola. Esse aqui é o Agora Impresso, edição de número 1042. Quinta-feira, 12 de março de 2015. A gente traz pra você aí. Rapaz, sulasmar, minha parente. Figurinha repetida essa aqui, hein? Daqui a pouco a gente vai trazer a Ingrid. A sul é repetida, a sul aqui, viu? Esse é o nosso Agora Impresso de hoje. E destaca aí essa notícia de capa, que foi ontem, foi notícia aqui no nosso jornal em tempo. Três execuções em série, em nove horas, na capital. E a gente vai trazer pra você também informações hoje aqui no programa da comunidade. O Agora Impresso está em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, a 50 centavos. E só o que interessa pra você comprar o seu Agora Impresso. Eu vi uma foto estranha aqui, mas já encontrei aqui. É o busto da Luana Piovani, com o menino, parece. Ultrassonografia aqui, mas enfim. Que tá bem na página que a gente fala do nosso cupom, do Semanas Premiadas. Volta pra mim aqui, Cris. Vamos lá, vamos mostrar aqui pra você que tá aí do outro lado, ó. De cabeça pra cima. E eu vou mostrar de lateral também, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui. Essa aqui é a promoção. Eu queria virar, Maral Jornal. Será que eu tô tentando certo? Só botar assim. Aqui? Pronto. Tá aqui o cuponzinho com a semana, com a frase da semana, que é em homenagem às mulheres. Você preenche o cupom, coloca aquela frase bem criativa, e deposita em uma das urnas, por exemplo, dos terminais. Em todos os terminais tem urnas de coleta do cupom pra você participar de Semanas Premiadas. Solta o VT aí pra você saber como é que faz. Está de volta o maior show de prêmios da cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil. Basta retirar o cupom no jornal agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, os quiosques do Plaza, o iShop e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado, e no final da promoção uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu Jornal Agora. Lembrando que a TV de LED já saiu, inclusive pra um cupom depositado lá no T5, viu? Então os outros terminais aí precisam caprichar aí com essas frases e tal, pra gente poder dividir bem aí esses prêmios. Você tá acompanhando aí os prêmios que ainda faltam ser sorteados aí pra frase mais criativa. Tem uma moto que vai ser entregue no dia 28 de março, não é isso? Lá no Agora é Festa, que a gente vai tá lá no Agora é Festa movimentando ali a Avenida Itaúba, que tá aí a moto show de bola que vai ser entregue no final do mês. Tem um condicionador de ar split pra você que tá aí parar de passar aquele calor. Não tem mais calor na sua casa com esse condicionador de ar split. E tem uma super geladeira econômica com selo, como é o nome do selo, Mano? Procel de Economia. Procel de Economia. É obediente ele, viu, gente? Pra você aí que participa do Semanas Premiadas, amanhã tem resultado de promoção, hein? Fica atento aí que amanhã vai ter ganhador aqui no programa da comunidade. Mara. Deus queira. Em www.entempo.com.br, nosso portal de notícias, você ainda encontra todas as informações da capital do interior do Brasil e do mundo, além das edições digitais do Agora Impresso do Jornal Em Tempo e todas as reportagens exibidas aqui na sessão de vídeos. Você pode dar uma passadinha lá, que tá tudo a um clique do seu tablet, smartphone ou também do seu computador pessoal. 11 horas em ponto. O programa da comunidade desta quinta-feira já está no ar. O programa da comunidade 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 Legenda por Sônia Ruberti